Olá, queridos e queridas! Estamos aqui para mais um Puzzle Room, o quebra-cabeça do Paternity. E hoje vamos para dois puzzles muito especiais que a Cássia vai trazer pra gente. Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo ótimo! Olá, queridas! Vamos direto para os nossos desafios? Podemos ir? Estão preparadas? Sim! Vamos ver o destino daqui de hoje. Aqui está. Nessa situação, está na vez da Branca jogar e nós vamos ter um checkmate em uma jogada. Branca, checkmate. Olhos de lince prontos? Olhos de lince prontos! Eu acho que é fácil esse, hein? Eu acho que eu já vi. Posso falar? Pode. Depois está tudo desafiado? Fale. Ah, não, peraí que eu tenho que pensar duas vezes. Mas assim a gente tem que desconfiar. Você acha que é esse mesmo? Você acha que é esse mesmo? Não, eu ia dizer, vou dizer o que eu ia dizer, eu ia dizer pra Rainha Branca e pra L1, mas o que pode acontecer aí... Ah, não, não é checkmate, é checkmate. É, porque se o Bispo Verde comer ela, ele não pode, ele está pinado pela Torre Branca em G2. E o rei depois da Rainha Branca e por causa da Torre Branca em A1, pronto, checkmate. Mas se a gente colocar a Rainha... Não, não é não. É, tá certo. Tinha pensado outra coisa, mas eu tinha viajado, porque não ia dar certo. Eu tinha pensado... Nossa! A 1 não é porque sobe a ideia da L3, né? É, exatamente. Porque eu pensei em K1, porque eu falei, ah, e depois o Bispo não come. Mas aí não dá, ela consegue fugir lá pra cima. Não, total. Júlia, maravilhosa. E vocês acreditam que eu não tinha pensado? Eu estava assim, não, mas se colocar a Rainha aí, o rei pode fugir pra L3. Veja bem, minha gente. Veja bem. Não pode. Não, claro que não. É maravilhosa. Bacana, gente. Vamos para o próximo. Do jeito que vocês estão, isso aqui vai acabar em dois minutos. Esse é o nosso próximo, que também é a vez da Branca jogar. Por coincidência, esse dia de hoje está nas Brancas. E nós temos um cheque mate em uma jogada. Também. Também. Então. É, está bem óbvio também, pra mim, não sei se é essa não. Quando é muito óbvio assim, a gente tem que discutir. É, não. É. Eu não estou consciente. Quer que eu mexa alguém? Pode até mexer, Cassa. Pode até mexer. O que eu estou pensando é a rainha na D7. D7 aqui. Ela consegue, o rei consegue fugir pra C9? Consegue, né? Pra C9. Consegue. Consegue. Pra C9. Ele não pode. Então, volta a rainha. Não, mas e se ela fosse pra, em vez de C9, D9? D8, né? D8, perdão. D8. Vamos ver D8. Ela está protegida pela torre, né? D8? Ela está protegida pela torre. Não, é D9 mesmo. Se ela come a vermelha, o reino vai poder fugir pra D9. Ah, sim. Essa posição que mata tudo, né? Ótimo. Aí a gente não pode ir pra lugar nenhum. Pra lugar nenhum. Todas as rotas de fuga estão fechadas, né? Total. Uhul! Vamos lá? Olha que trabalho em equipe lindo. Foi, foi mesmo. Tipo um jogo de futebol, assim. Cada um deu passe. É, joga assim, vai tudo. O verde ninguém nem pensou, né? Engraçado, vocês nem pensaram no verde, né? Eu pensei, na verdade. Eu não pensei. Pensando, pensando. Eu pensei também, mas eu vi que ele tinha muitas escapatórias pra muitos lugares diferentes. É só uma rainha, né? É, verdade. É. Verdade. Maravilhoso. Tá bom, gente. Vamos lá. Vamos lá. Tem semanas que a gente demora, mas tem semanas que a gente vai rápido. É. Hoje foi daqueles dias, né? Hoje foi. Hoje a gente tava se inspirada. Espero que todos vocês também estejam inspirados. Curtam, como é que tem? Se inscrevam aqui no canal. Meninas, um grande beijo pra vocês e até a próxima. Beijo enorme. Até semana que vem. Obrigada, queridas. Até a próxima.